As melhores da MPB Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei Mas será tudo demais Nem o bem, nem o mal Só o brilho calmo dessa luz O planeta calma será terra O planeta sonho será terra E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou Fogos soltos no caos Aqui também é bom o lugar de se viver Bom lugar será o que não sei Mas será algo a fazer Bem melhor que a tensão Mais bonita que alguém lembrar A harmonia será terra A dissonância será terra E lá no fim daquele azul Os meus acordes vão terminar E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou Fogos soltos no caos E lá no fim daquele mar E lá no fim daquele mar E lá no fim daquele mar O planeta sonho será terra, a dissonância será bela. E lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar. O meu milhão, fogo solto no caos. 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 E cada lugar, tocado por nós, vai ser além do mar. O meu milhão, fogo solto no caos. A estrela da sorte que acontecer. Todo amor será porque será o prazer que nunca venha ser contra nós. Agora imagine teu corpo sem nada, sem nada que possa negar sua luz. E cada lugar, tocado por nós, vai ser além do mar. O meu milhão, fogo solto no caos. 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 Olhe, oh venha, solte o seu corpo no mundo Dance cada instante, brinque comigo de novo Nessa estrada, um pé nas nuvens, outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem, onde vai meu coração? Saiba como ser livre, todo momento da vida Viva cada instante, dia após dia, após dia Nessa estrada, um pé nas nuvens, outro pé no outro lugar Uma saudade, uma viagem, onde vai meu coração? Música Música Ainda hoje, ainda vem o caminho Vem alguém, mais alguém, muito mais Canto alegre, não sigo sozinho Uma velha canção, rock'n'roll Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É você, tão feliz e sozinho É você, tão feliz e sozinho Uma eterna canção, rock'n'roll Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É você, tão feliz e sozinho É você, tão feliz e sozinho Você acabou de ouvir com 14 bis Uma velha canção rock'n'roll Antes, ponta de esperança E abrindo o bloco Planeta Sonho